É isso aí gente, estamos de volta, olha só, vou voltar a nossa rede social porque temos vários convites de participação e alguns flagrantes também feitos aí no fim de semana e eu quero que você também deixe a sua opinião a respeito disso que está aí, né? A gente está vendo na cidade. Olha aí um flagrante feito por um leitor nosso, difícil né gente? Bem difícil, sem nenhum tipo de fiscalização realmente, aí ó, virou depósito de material reciclado, o canteiro central e em frente ao Palácio da Prefeitura, né? Quer dizer, não preciso nem dizer que se fosse em outro lugar já era um assim, imagina em frente à Prefeitura, né? Somos uma cidade turística ou não somos uma cidade turística, né? Ou é isso que a gente está oferecendo para o nosso turista, né? Temos que nos perguntar às vezes o que é isso que está acontecendo aí na cidade. Outra coisa também, ó, ritmo de tartaruga lá na obra do Parque do Imbuí, está prejudicando ainda a gente. Alô, pessoal da Prefeitura, Parque do Imbuí tem uma das principais redes hoteleiras aí da nossa cidade, precisa, né, de uma atenção especial, não pode ficar do jeito que está aí não, porque a coisa é complicada, né? A gente precisa dar uma intensificada lá e não é só ir lá e fazer um cala-boca e pronto, não. Tem coisa séria lá, tem muita gente, né, que fomenta a nossa economia, que traz turista, são hospedarias e pousadas e hotéis importantes, estão sendo, né, olha a situação que está o Parque do Imbuí e olha a resposta que o nosso poder público está dando, nenhum, né? Ou seja, desrespeitando essas pessoas que estão lá, né, gerando emprego, trazendo turismo, pagando imposto pra caramba, né, e não tendo em forma de benefício, de retorno, de manutenção de infraestrutura básica, o que deveria ter, né, o que é, inclusive, básico por parte do nosso poder público. E por falar, né, em retorno, uma das principais queixas da nossa população tem sido, realmente, a quantidade excessiva de imposto que a gente paga, a quantidade excessiva de juros que a gente paga e, em contrapartida, não recebemos nada de volta, né? Recentemente, o governo federal, né, lançou aí uma propagandazinha dizendo sobre a redução, né, Você sabe que desde o mês de abril, desde o dia 3 de abril, o país tem uma nova regra, né, pra questão do juro, do crédito rotativo, do cartão de crédito, né, o juro rotativo do cartão de crédito. Ninguém mais pode ficar acima de 30 dias, né, nesta modalidade, que é considerada a mais cara de todos no nosso sistema. E aí, né, o governo está usando a plenos pulmões a propaganda de que conseguiu reduzir pela metade isso aí. Mas, será que é verdade mesmo? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no vídeo do governo federal, que fala sobre essa queda brusca, né, dos juros do rotativo. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha no vídeo, né, dos juros do rotativo, né, dos juros do rotativo, né, dos juros do rotativo, né, dos juros do rotativo. E aí, eu te pergunto, tá bom? É isso mesmo? Bom, quem vai responder, evidentemente, não sou eu, né, um economista que sabe pra caramba desse assunto, e que a gente vai conversar agora, eu estou recebendo no estúdio o Nilton Goleck. Nilton, bom dia, seja bem-vindo. Agora, eu quero começar te perguntando, é pra rir ou pra chorar? É essa pergunta que eu faço pra você também. O que, na realidade, ele fez, ele diminuiu, ele diminuiu a abusividade. Sim. Porque já disse 464, se for dito, já é abusivo, que tipo de diminuição é essa? Ele tinha que diminuir pra 20% ao ano, ou então 2% ao mês, isso ele tinha que diminuir. É, porque vira público dizer que 280 e tantos por cento. É brincadeira. Tá bom, é brincadeira. Não, é brincadeira e de mau gosto. De mau gosto. Porque o que acontece, essa medida, ela não está ajudando, ela está prejudicando o consumidor. Porque se a pessoa, assim, se a pessoa se atrapalhou, se enrolou no cartão, aí vai fazer uma dívida. O que o governo não informou, o que o governo não informou, é que nesse cálculo da dívida, o que vai acontecer? Eles vão jogar juros em cima também. Em cima, claro. Eles vão jogar juros em cima. Então, outra coisa, os juros pela metade. Muito bem, a taxa de juros do cartão de crédito é flutuante. Que metade é essa que ele está falando? Que metade? É isso que eu quero saber. Que metade é essa que ele está falando? Você pega um contato de cartão de crédito, não vem especificada a taxa de juros. É flutuante. Não dizem. Então, que metade é essa? Eu quero saber. Eu queria, então, puxar, pra ficar uma coisa assim, bem mais clara. Pra gente entender legal. Pra vocês entenderem legal, pra quem estiver assistindo entender, tem que ter uma noção de o que é juros simples, juros compostos. O que é o simples e compostos. O Rica, bota na tela, então, o PowerPoint do doutor Nilton, que a gente vai ver exatamente, ele vai tentar explicar pra gente o que é essa questão do juros simples e compostos, porque essa é a base de toda a matemática financeira. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. Gente, eu sou jornalista, não entendo nada de matemática. Por isso que o Nilton vai me ajudar. Vai puxando. Vamos lá, vamos passando, vamos passando. Vai passando. Pode ir passando, Rica, que aí quando chegar eu te falo pra... Vai passando, é isso aí, senhor. É, é o que a gente falou, né, na questão... Exatamente. Olha só, olha só o gráfico do juros simples, que é linear. Você vê que aquela linha azul, juros simples. Olha o juro composto. Olha a diferença. Isso aí é uma curva de crescimento, né? É, uma curva exponencial. Exatamente. Eles crescem assim. É assim que cresce a dívida do cartão de crédito, a dívida do cheque especial, a dívida de você vai fazer um empréstimo, é assim que ela cresce. Então, é por isso que você não consegue nunca se livrar da tua dívida, né? De jeito nenhum. E não vai conseguir, porque... Não vai, porque eles estão... Você não vai conseguir alcançar essa linha, né? Não, não vai, não vai conseguir. Essa crescente, você não vai conseguir chegar nela? Não vai, porque se você atrasar... E acaso, às vezes, que a pessoa... É até bom falar. A pessoa, às vezes, tem um cartão de crédito, o banco vai, debita o valor do cartão de crédito na conta. Se a pessoa tiver um cheque especial, esse débito vai se comunicar com o cheque especial. Então, ele vai pagar os juros do cheque especial, vai pagar o juros do cartão de crédito, vai ficar uma bola de neve. É aquele negócio de juros sobre juros, né? Exatamente. E a gente acaba tendo... Exatamente. É que, na realidade, são... Infelizmente. É, juros sobre juros. Porque, assim, na matemática financeira, são juros sobre saldevedor anterior. Mas, faz sentido falar que são juros sobre juros. Isso faz sentido. Vamos passar adiante, então. Vamos mais uma. Vamos mais uma, Rica. Bota mais uma na tela aí. Olha lá. O que são juros simples? São juros que incidem apenas sobre o valor do capital inicial. Vamos ver. Passa o próximo, por favor. Olha aí. Num capital de mil reais, há uma taxa de 10% no período de um ano. Então, mil reais. Cem reais de juros e o saldo fica a mil e cem. No segundo mês, você vai ver que os juros também são cem reais. Porque é sobre o capital inicial. É, não aumentou, né? É, ele não aumentou. Então, só aumenta o saldo. Então, você vai ver que no final de um ano, ele vai pagar mil e duzentos reais de juros e o saldo dele vai ser, passa de mil para dois mil e duzentos reais. Isso ficou bem claro para você? Isso está claro, né? Está claro. Ou seja, você está aplicando esse juro a partir daquele saldo inicial, né? Exatamente. Exatamente. O que acontece hoje é que esse juros composto, ele tem uma... Você, na verdade, não é referenciado a esse inicial, né? Não, é referenciado sobre o saldo atual, o saldo devedor anterior. Você vai ver ali quando eu passar o... Vamos passar para a próxima, então, Rica, para a gente entender aí. Olha lá. Juros compostos. São juros que ensinem sobre o montante. O juros, olha aí, os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. É o que popularmente chama-se juros sobre juros. É o juros sobre juros, exatamente. Passa adiante. Vamos lá, Rica, mais uma. Olha aí. No primeiro... Olha lá. Agora... Ah, agora já dá para entender. Exato. No primeiro mês são cem reais. Agora, no segundo mês, os juros não são sobre capitalização, são sobre o saldo devedor anterior. Já do segundo mês. Já do segundo mês. Já do segundo mês. Então, já passa para 1.210. E, no final de um ano, uma dívida de mil reais passa para 3.138 reais. Quer dizer, 213% ao ano. Ao ano. Ao ano. Então, a pergunta... Isso tem caso real? Tem. É assim que o cartão de crédito faz com você. Ele pede... Isso, na hora que... Faz uma compra de mil reais e não paga. Eles vão fazer isso e ainda vão aplicar. É... A comissão de permanência, multa de 2%, juros de mora de 1%. Meu Deus. Exatamente isso que eles fazem. Então, isso vira uma bola de neve. Aí, você tenta negociar, eles botam... Eles pegam a tua dívida, botam outra taxa de juros em cima. Então, fica impagável. Fica totalmente impagável. É assim. É assim. É a mesma coisa no cheque especial. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É assim que é no cheque especial. Entendeu? Ou seja, essa... Você acha, Newton, que o governo pode interferir, né? A gente tem uma economia não tão intervencionista, né? Como outras economias, mas... Você acha que o governo pode interferir para a gente ter uma política de cobrança de juros? Mas... Eu não digo nem justa. Eu digo, pelo menos, digna, né? Porque o que a gente tem hoje é vergonhoso, né? Pode não. Deve. 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 Porque o que acontece? O Banco Central, ele é um órgão normativo. O pessoal chama que é o pai dos bancos. Mas ele é um pai muito bonzinho. É um pai que passa a mão na cabeça dos filhos. É um pai que passa a mão na cabeça dos filhos. Só de, ó, a norma é essa. Mas os bancos... Eu fiz uma pesquisa no Banco Central, é mais um motivo para questionar. A taxa... Você vê, a taxa Selic está 11,25% ao ano. Uma instituição financeira que eu vi está cobrando 14% ao mês. Ou seja, 536% ao ano. Isso, essa pesquisa é referente a abril desse ano. Ou seja, mês passado, né? Mês passado. Então, eu pergunto, cadê os 200%? Que 200% é esse, Michel Temer? É, exatamente. Isso é o que eu quero saber. Que 200% é esse, seu presidente? Cadê os 233%? Eu, algum tempo atrás, tinha uma instituição financeira que falava, eu corto os juros pela metade. Mas como? Se você não sabe a taxa de juros. O cartão de crédito não especifica a taxa de juros no contrato. Você só vai saber da taxa de juros no crédito rotativo na hora que você paga, na hora que você recebe o Estado. Ainda tem previsão, tem a previsão de taxa por rotativo. Eles cobram taxa sobre saques no caixa eletônico. Eles cobram a taxa do crédito rotativo, se você gerar sua dívida. Então, é difícil. Por quê? Porque, lamentavelmente, as pessoas não têm muita informação, eles acreditam tudo no que falam. Quando você vai pegar o cartão e vai usar, você vai ver a Arapuca que você caiu. Sem contar na tal da anuidade também, né? Exatamente, anuidade, eles cobram a anuidade, exatamente. E fica assim, a pessoa fala, poxa, mas eu não pedi. Fora quando manda um cartão de crédito para você, sem você pedir. Sem saber. Sem você saber, você está entendendo? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. As pessoas têm que ter um cuidado muito grande com essa coisa. Porque é assim, essa é a forma que eles cobram de você. E isso a 10%. Você imagina a 14% a 15%. Meu Deus do céu. Imagina uma crescente nisso. É uma crescente, é o que eu chamo de curva exponencial. Curva exponencial. Agora, eu estou te perguntando também sobre a questão. Hoje a gente tem, não só uma população endividada para caramba, mas empresas também muito endividadas por conta dessa falta de planejamento nessa área. E a gente viu o quanto é difícil se planejar mesmo. Totalmente, porque isso prejudica. Eu fiz, por exemplo, um... Não vou dar o nome da empresa, mas eu fiz, por exemplo, um caso de que a empresa fez um empréstimo com uma instituição financeira. Quer dizer, a instituição financeira falou que eles pegaram 1 milhão e 125 mil reais. E aí eu olhei, eu fui olhar, eles estavam dizendo, poxa, não é isso que eu estou devendo. Eu fui olhar e estavam dizendo que estavam devendo 900 mil. Aí eu peguei o documento, a Plana de Evolução de Débito, e eu falei, essa conta está errada, falei para o empresário. Já pagou... Ele pagou 16 prestações de 24 mil. Então, o que conta é essa? Como é que está devendo 900 mil? Como é que está devendo 900 mil? E eu peguei de uma outra empresa, que eles fizeram empréstimo, de 12 milhões. Passados 12 meses, eles estavam devendo 12 milhões. Aí eu descobri o que foi, porque o contrato dizia que eles iam pagar um determinado montante por mês. Então, eu fiz como o contrato estava rezando. Sabe quanto ele estava devendo ao banco? 600 mil reais. Você está entendendo? Então, isso prejudica. Então, você que está em casa, inclusive, que você que é empresário, eu tenho certeza absoluta que você já passou por essa situação. Nosso amigo que está em casa também, que teve que pegar algum empréstimo, que não estou falando de uma minoria. Pelo contrário, a maioria da população já teve que fazer uso desse artifício financeiro. E você provavelmente já passou por essa situação. Falei, poxa, eu estou pagando tanto. E ainda estou devendo quase que a mesma coisa que eu já paguei. E é muito por conta dessas taxas. Agora, existe... Você que trabalha como um perito na área. Existe como questionar isso, né, Nino? Existe. Existe como questionar isso. Você pode entrar com uma ação, lógico, constituir um advogado, e entrar com uma ação de revisão de cláusulas contratuais. Olha, a primeira coisa, quando uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa não conhece, não é economista, uma primeira dica é importante. Você pega o contrato, você fez o empréstimo, olha a taxa mensal e a taxa anual. Pega a taxa mensal, multiplica por 12. Mas, você vai ver que o valor que você vai achar, o percentual, é inferior ao que o banco está cobrando. Essa é a primeira prova contundente que o banco capitaliza o juros da forma composta, o que os juristas chamam de anatocismo. O anatocismo o que é? É a capitalização composta dos juros. Então, você pega, por exemplo, 3% ao mês, como eu fiz um processo, teria que ser 36% ao ano. Eu vi, do juros compostos, está 47,5%. Ou seja, eles capitalizam. É o primeiro passo para você ver. E é importante que você saiba que você tem um contrato com o banco e o banco não está respeitando esse contrato. Então, você pode questionar sim, evidentemente. Pode. E sem contar as cláusulas que são... Pode questionar, pode. Lógico que pode questionar, só pode como deve questionar. Porque acontece o seguinte, eu não estou aqui, eu quero deixar claro, eu não estou incentivando a inadimplência, eu estou incentivando a negociação. Porque isso é aquela coisa, a pessoa se planejou, precisou do dinheiro, contraiu a dívida, vamos honrar com essa dívida. Agora, isso não tira o direito, eu quero deixar claro, não tira o direito a pessoa questionar o que está pagando. Porque, principalmente o empresário, o que acontece? Isso dificulta muito o fluxo de caixa dele. Claro. Isso dificulta muito. Porque ele fala, poxa, nem é possível, o que está acontecendo? Eu fiz há pouco isso. Eu fiz, por exemplo, de uma pessoa, um mutuário, o banco executou uma dívida que, de acordo com o banco, ele estava devendo 600 mil da casa. Então, recalculei a dívida dele, tirei o anatocismo, sabe quanto ele estava devendo? 18 mil reais. Olha. Então, o que acontece? E isso não compromete a economia? É claro que não compromete. Compromete agora. Você imagina a quantidade de empresários que estão passando por essa situação, que poderia, por exemplo, pegar esse dinheiro que está sendo jorrado aí para os bancos e aplicar na aplicação ali, na evolução da tua empresa, em contratar mais. Exatamente. Você compromete a empresa, porque isso está acontecendo. O que está acontecendo, que já não é de hoje, prejudica tanto o empregador quanto o empregado. O empregado também. Então, prejudica os dois. Porque o empregador, ele quer investir, ele quer um dinheiro investir. Ele vai lá, diz o banco, poxa, peraí, não é possível que eu estou pagando. Aí vai entrar as custas, tem que pagar o advogado, tem que pagar custos, caixa judicial, tem que pagar um perito. Isso mexe no caixa do empresário. E o dinheiro que ele poderia estar investindo na produção, ele está perdendo para o banco. Tem que correr atrás dos direitos dele. Tem que correr atrás dos direitos dele. Isso é um processo que demora. Entendeu? Porque é uma advogada, aí vem o juiz, o juiz nomeia um perito. Já é um processo um pouco, assim, demorado. Então, o que acontece é o seguinte. Antes de contato no empréstimo, a você que estiver em venda, a você que estiver em casa, prestem atenção, façam as contas na mão. Não tenham vergonha de fazer conta, não. Isso é, eu já estive desse lado também. Eu já fui bancário, eu já fui devedor, eu conheço os dois lados do balcão. Vocês calculem a dívida, façam conta, quanto eu vou pagar. Porque daqui a um mês, você já tem que preparar teu fluxo de caixa para poder pagar a dívida. Então, façam as contas, vê quanto você vai pagar, para você depois não reclamar. Porque é uma coisa complicada. Ou seja, pelos exemplos que eu estou dando aqui, são exemplos que eu vi. Ou seja, acontece mesmo. Acontece mesmo. E efetivamente. Efetivamente. Eu fui nomeado num processo que a empresa, o banco fez a empresa assinar uma célula de crédito, que a célula de crédito é a confissão de dívida. Confissão de dívida. De um milhão de reais. Se a contesta a mão de venda, 16 mil reais. Olha. Quer dizer, você tem que entender? Então, tem que estar ao olho. Não tenham vergonha de questionar. O dinheiro é de vocês, tanto o empresário quanto o empregado. O dinheiro é de vocês, vocês têm o direito de questionar sempre. E prestem atenção, porque há casos que vocês contraem dívida com o banco e o banco não informa a taxa de juros. E já é um erro. Já é um erro crácio. Já está errado que as coisas têm que estar bem claras no contrato. Já está errado porque, exatamente, e o consumidor tem direito à informação. Não importa se ele é advogado, se é economista ou se não tem informação. Tem que ter informação. Ele tem que ter informação. Mesmo que ele não entenda, ela tem que ter aquela informação. Tem que ter informação. Entendeu? E presta atenção. Contrair um empréstimo. Dê a taxa mensal e multiplica por 12. Vocês vão ver que é inferior à taxa anual. Já está errado. Já pode questionar. Já está totalmente errado. Olha, Nilton, vamos passar para a galera aí o seu telefone. Você que está em casa, está com alguma dúvida aí também, pode ligar para o Nilton, que com certeza ele vai te atender bem. Pode falar, eu vou te responder, olha, meu telefone é 971-67-3396. Repetindo, 971-67-3396. Podem ligar, marcar a hora, eu vou conversar. Não tem problema, fiquem à vontade. Mas olha, pensem, façam contas e não tenham medo de questionar o que vocês acham que esteja errado. Exatamente isso, não tenham medo, o direito é seu. Nilton, obrigado pela tua participação, muito legal. Vai voltar, o Nilton vai voltar aqui mais vezes, nós vamos falar de outro tempo. Com todo prazer, vou voltar com todo prazer. Outros temas importantes, já estou com um monte ali já separado para a gente tirar dúvidas, né? Eu espero que você tenha realmente aproveitado bastante aí, porque foram informações muito importantes. Nilton vai voltar, com certeza absoluta, mas você, se tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Se você quiser também, pode mandar para o nosso WhatsApp, que o Rica está colocando na tela agora, que a gente repassa para o Nilton também aí as informações referentes à tua dúvida. Está aí o WhatsApp, pode mandar para a gente também, tá? Que a gente vai repassar ali para o Nilton, tá bom? Ok. Vamos lá, vamos para o intervalo comercial, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a você, me sinto muito honrado e agradeço muito a oportunidade que você me deu de vir aqui falar a verdade. Eu que agradeço as tuas dicas importantes. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Hoje tem foto do dia, tem um monte de coisa bacana ainda no programa. Não sai daí, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.